Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panini de salame, provolone e tomate seco. Esse panini é um dos meus prediletos, fica delicioso, meio que um patê de tomate seco. Dá uma olhada aí que você vai adorar também. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ciabatta, queijo provolone, ricota, tomate seco, salame e rúcula. Eu vou começar picando meu tomate seco pra misturar com a minha ricota. E pra você ver como preparar um delicioso tomate seco, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. Então agora eu vou rechear o meu pão. Abri ele aqui e vou passar esse meu patê de tomate seco nas duas metades. Vou colocar agora o queijo provolone, o salame e vou finalizar com umas folhinhas de rúcula. E já era. Agora é fechar e levar pra grelhar. E agora eu vou deixar ele aí dando uma tostadinha até ficar com o pão crocante e marcadinho. Música 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 Ficou incrível esse paninho. Tá muito gostoso. E tá difícil de escolher aí um vencedor pra esses cinco paninhos da semana. Então é isso pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRoll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música Música Música